E o agronegócio? O agronegócio foi considerado atividade essencial durante a pandemia. Na verdade, o agronegócio é essencial desde sempre e tem carregado o Brasil nas costas. Trabalho duro, capacidade grande aqui no nosso estado, um dos mais fortes do Brasil. No sul, o mais forte. Segurança alimentar, uma população muito ativa. Em Santa Catarina, o setor é uma das principais atividades econômicas. Não há como discutir isso. Responsável por 34% do PIB do estado. É muita coisa. Milhares de empregos gerados, renda absoluta. E, para que os funcionários trabalhem com segurança, a agroindústria reforçou a medida de higiene, a medida de limpeza também. É o que você vai ver a partir de agora, na primeira reportagem da série Agro, a força da economia catarinense. Veja aí. O agronegócio de Santa Catarina não para. Mesmo em meio a uma pandemia, o setor produtivo catarinense trabalha para alimentar o mundo. As agroindústrias instaladas no estado seguem em funcionamento constante para garantir que a população tenha acesso a alimentos de qualidade. Tudo isso, é claro, sem esquecer da saúde dos funcionários e colaboradores. A rotina de higiene e limpeza sempre esteve presente nas agroindústrias. A cadeia produtiva segue protocolos rigorosos em cada fase do processo, desde a produção até a comercialização. E nesse momento de pandemia do coronavírus, as medidas foram reforçadas pelo setor. A higiene adequada das mãos é parte da rotina diária. O álcool em gel intensifica a limpeza. A máscara também era obrigatória e ganhou reforço de protetores faciais. Tocas, luvas, roupas especiais cobrindo o corpo todo, além de botas que são lavadas antes de entrar no setor produtivo, fazem parte dos equipamentos de segurança individual. Antes de um novo turno começar, cada área passa por desinfecção. Todos já estavam adaptados. Os procedimentos são antigos por aqui. O que nós estamos fazendo é colocarmos mais segurança ainda, não focando só o alimento, mas também e fundamentalmente as pessoas, para que o nosso setor continue produzindo, continue produzindo em alto nível, com grande qualidade e cuidando das pessoas. A pandemia trouxe normas ainda mais rígidas. A temperatura dos funcionários é verificada na entrada das empresas. Todos passam pela avaliação antes de iniciar os trabalhos. Os que estão com suspeita de covid-19 são afastados imediatamente. São realizados com frequência vistorias pela vigilância sanitária, acompanhando, orientando, vendo o que está acontecendo, como são os procedimentos preventivos adotados pelas agroindústrias, assim como a comunicação da vigilância epidemiológica, que acompanha todos os casos que são suspeitos, assim como os que são positivos, comunicando à empresa para que essa pessoa realmente esteja afastada, que tenha um acompanhamento, não só desse positivado, mas daqueles que ficam próximos a ele naquele momento do trabalho. Os trabalhadores com mais de 60 anos de idade e com doenças pré-existentes estão afastados, trabalham em casa e recebem atenção especial, assim como os familiares. Orientações e cuidados estão sempre presentes nas agroindústrias. Neste vídeo, feito pela Associação Brasileira de Proteína Animal, as medidas de segurança são detalhadas para que não restem dúvidas sobre os procedimentos. A informação é uma ferramenta valiosa em momentos como esse. Toda a equipe foi orientada à limpeza frequente da parte interna dos ônibus, com soluções desinfetantes. E está sendo feita uma campanha também com material visual. Então os trabalhadores vêm desde casa, sendo educados, a como deve se portar também aqui dentro da empresa, no ambiente de trabalho. Além de garantir a segurança alimentar da população, o agronegócio é um motor da economia catarinense. É responsável por 70% das exportações do Estado e por 34% do PIB de Santa Catarina. O setor não pode parar e busca a ajuda de especialistas para tomar decisões importantes e funcionar com segurança. No protocolo unificado nacional, que se tem buscado junto ao Ministério da Agricultura, Ministério da Economia e Ministério da Saúde, como um regramento único, os médicos que ali estão auxiliando para a construção deste protocolo têm um papel fundamental. Eles são profundamente conhecedores do tema, seja ele em nível nacional, seja ele em nível internacional. Dentro disso, as agroindústrias fizeram indicação do Instituto Albert Einstein, de seus profissionais, para que acompanhem o desenvolvimento deste protocolo junto com estes ministérios. Isso nos dará uma segurança maior de termos a indicação médica de um instituto renomado como Albert Einstein para corroborar as ações tomadas pelo poder público como um todo no regramento único nacional. Então... ... ... ...